Louco fui eu Quando em seus braços amei Quando em suas mãos eu deixei Eu sei o meu coração Não, não vou mais chorar minha paixão Eu já cansei Cansei de ilusão Louco fui eu Quando acreditei em você Quando entreguei a você Todo meu amor Louco fui eu Quando em seus braços amei Quando em suas mãos eu deixei Eu sei o meu coração Louco fui eu Louco fui eu Quando acreditei em você Quando entreguei a você Todo meu amor Não, não vou mais chorar minha paixão Eu já cansei Cansei de ilusão Louco fui eu Quando acreditei em você Quando entreguei a você Todo meu amor Louco fui eu Quando em seus braços amei Quando em suas mãos eu deixei Eu sei o meu coração Louco fui eu Eu sei o meu coração 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 Legenda Adriana Zanotto